Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ E hoje eu vou trazer aqui pro canal o Tabletop Racing World Tour galera Então, aqui no meu canal os vídeos saem de segunda a sexta, dois vídeos diários Vamos aqui pro campeonato, corrida de rua, vamos lá no campeonato turbo Vamos aqui ó, mais um desafio aqui do campeonato turbo Aproveita aí galera, deixa aquele like furioso aí, inscreva-se no meu canal Ative o sininho pra receber novidades Vamos lá aqui ó, perseguição Só vou ter power ups, é aquela coisa que eu tenho que chegar num determinado tempo e acertar o alvo Vamos lá Vamos lá, vamos tentar aqui chegar com o meu Porsche pretinho Eita, que curva é essa? Bem mole ali Isso é diferente hein Já vi que em primeiro lugar eu não vou conseguir Vambora aqui Ah, não peguei Também não peguei aqui Vamos lá Vamos lá Sim, consegui no limite, hein? 1,22 e 40. Boa! Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. O vídeo é curto, né? É uma volta só. Ou melhor, é uma corrida só. Então é isso. Deixe seu like aí, inscreva-se no meu canal. Até a próxima. Fique com um abraço. Fui! Fique com um abraço.